Música E a gente chegou aqui agora na Kia Motos com essa caravana Vim TV Pra você, pra mostrar todo o Vucu Vucu que você acompanha a partir de agora Aperte o cinto! Música Querido, tem como você me apresentar o carro? Com certeza, vamos lá Aperte o carro daqui Abre pra mim, obrigada querida Ai Jesus, já tô fina Música Música Isso aí menina, agora deixa eu dizer um negócio pra você Natal tá chegando, dezembro batendo na porta O que a Kia preparou pra galera pra esse Natal 2016? Vai vir muita novidade, lançamento dos carros da linha 2017 Que mês que vem já tá aí conosco Muito preço bom, muita qualidade de produto E muito semi novo com qualidade pra vocês Esse mês ainda de dezembro nós vamos ter aí hoje lançamento de Sportage modelo 17 Cerato modelo 17 que foi até apresentado no Salão de São Paulo E tá vindo muita novidade pra quem é consumidor Kia E continuar satisfeito com a marca Exatamente, eu fiquei sabendo também que aqui tem uns seminovos Que a galera também pode estar procurando Com certeza, nós temos um dos melhores seminovos de Montes Claros E com procedência Então venha conhecer nosso seminovo também Então não perca tempo, venha realizar o seu sonho aqui na Kia Falando em promoções, em vantagens Natal tá chegando aí E o que a Eblot tá prometendo, tá trazendo pra essa galera Pra esse Natal 2016? Então, nós estamos realizando até neste momento Um evento no Shopping Bituruna Que é o Feirão Imobiliário Eblot Contando com oito parceiros Que cada um dos parceiros trouxeram um empreendimento E esse empreendimento ele veio com um diferencial pra dentro do nosso evento E nós vamos estar com esses parceiros também Trazendo grandes oportunidades ainda No decorrer do mês de dezembro também Então, pra quem quiser fazer uma ótima aquisição esse ano A oportunidade está aqui conosco na Eblot Negócios Imobiliários Exatamente, vamos falar um pouquinho também do Grand Royale Esse grande sucesso aqui na nossa cidade? Isso, o Grand Royale Pirâmide é um condomínio Hoje que tem uma área de lazer diferenciada Um contato com a natureza também Bem diferenciado Um produto muito exclusivo São lotes a partir de 600 metros Nós estamos aí hoje com 90% do empreendimento vendido São poucas oportunidades ainda que temos disponíveis Então, pra quem ainda não conhece Vale a pena vir conhecer o Grand Royale Pirâmide Exatamente, menino, nesse momento que a gente está passando A Weblot aí, trazendo pra cá, pra Montes Claros A realização do sonho dessa galera Qual o prazer disso tudo, de estar realizando sonhos? Ah, é muito prazeroso A gente hoje tem uma equipe que a gente realmente prepara os profissionais Com muito treinamento, muita dedicação, muito profissionalismo Porque a venda do imóvel é a venda realmente que a gente está realizando o sonho da pessoa Então, a gente faz questão de fazer um atendimento diferenciado Com muito profissionalismo Para que o cliente realmente compre o produto que ele realmente precisa, necessita E que esteja dentro das condições que ele pode pagar Então, esse que é o grande detalhe do nosso negócio Da gente conseguir proporcionar boas aquisições para os nossos clientes E deixar nossos clientes satisfeitos Exatamente, venha realizar o seu sonho aqui na Weblot A gente está aqui no Vucu Vucu Vamos mostrar todo o Aue do Boticário pra você Vucu Vucu Desse modelo, menino Chegando aqui onde? O Boticário no Major Prats Eu vou chamar a menina bonita pra poder falar comigo Vem aqui a Adriana Pra gente que é íntima Dri Dri, obrigada, viu? Amada por receber a gente aqui Como é que é? Como é que está aqui as promoções do Boticário pra este Natal 2016? Nós estamos tendo agora a Black Week Que vai estar na promoção até domingo E temos os kits também que vai estar na promoção até dezembro São kits presenteáveis com bastante promoção Exatamente, você falando dos kits, falando da promoção Me remete que antigamente a gente precisava o que? Ir no shopping, ir no centro pra poder estar cheirosa Fazer nossas compras no Boticário Como é que é mais essa unidade aqui no Major Prats? O bom que traz comodidade para o cliente Que ela não precisa ir ao centro Aqui mesmo no bairro já tem uma E aí fica mais fácil fazer as compras de Natal E o que é que vocês tem de promoção pra esta semana? Promoção, nós temos vários perfumes Tem hidratante, linha de maquiagem com promoção E os kits presenteáveis também Isso, vamos mostrar um pouco pra galera desses perfumes maravilhosos Essas coleções novas que estão chegando Da linha de perfumaria, hidratante Tem o Lady Lee, o My Lee Que é um dos nossos lançamentos Que tá saindo bastante Tem o creme, o creme das mãos e o perfume Exatamente, agora eu vou dizer um negócio pra você Eu até tava experimentando esse perfume aqui Que ele é a sensação da mulherada Elas todas ficam todas querendo Como é que é? É mesmo o mais vendido? É o mais vendido Porque a mulherada já gosta bastante da linha Lily Aí lançou agora o My Lily Pra complementar a linha Ótimo presente pro Natal Ótimo presente Então gente, venha você também fazer parte Do Boticário aqui no Major Prats E aí E aí Então gente, venha você também fazer parte Do Boticário aqui no Major Prats E aí 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 Chegando aqui na Master Pra gente poder conferir as promoções De mais uma filial Isso Hoje a gente tá aqui na filial do Major Prats É hoje a promoção Black Friday No qual a gente tá oferecendo instalação gratuita Em qualquer uma das três tecnologias Seja fibra ótica Seja cabo Ou seja wireless O cliente não paga instalação E ainda leva o roteador inteiramente grátis Durante 12 meses Exatamente E como é que funciona aqui a Master? Pra mim que tô fora Que quero a minha internet Como é que funciona o atendimento? Através do seu endereço Safrou Que a gente vai conseguir te atender Com uma das três tecnologias Hoje a gente cobre 100% Da zona urbana E parte da zona rural Tá? Com essas três tecnologias O seu endereço É determinar Se a gente vai te atender Via fibra ótica Via cabo Ou via wireless Isso é o fator primordial Pra gente poder conseguir Te oferecer a internet de qualidade Ou seja A gente pode ir a Master Levando a internet Pra todo mundo Não só no cabo Mas também no aerolave Isso O cliente já é nosso cliente cabo A gente já tem a rede cabo Ou wireless E estamos chegando também Com a fibra ótica A gente tem feito um trabalho De expansão Por toda a cidade Tá? É bom a gente ressaltar também Que a Master Não tá só no centro Tem várias localidades Sim Nós temos várias filiais Além do centro Na rua Avenida Coronel Pratos A gente tem também Aqui a loja no Major Pratos Temos a loja do Independência Jardim Palmeiras E Maracanã Hoje o cliente Que já é também cliente Nosso cliente Seja via cabo Ou via wireless Pode também aderir A fibra ótica Que é a de mais moderno Exatamente E aí a moda também O pessoal tá tudo comentando Agora me diga aqui Natal chegando O que a Master Tem que estar preparando Pra galera? A Master sempre oferece Vários tipos de promoções Pro cliente A gente tá com promoção agora Da Black Friday De instalação gratuita E de roteador gratuito E para o mês de dezembro Pro Natal a gente tem uma surpresa Pro cliente Master também Tá aderindo aos nossos serviços Pronto Venha você também Ficar conectado Aqui na Master Chegando menino Chegando aqui agora No supermercado Carlin Pra quê? Pra gente conferir as ofertas Vem comigo Menino de Deus É um auê É uma alegria Vem gente Menino de Deus Você não pode perder Aqui no supermercado Carlin A terça verde Olha só pra você ver Maçã verde Apenas 8,49 o quilo Aqui no supermercado Carlin Você confere a quinta filé Neste Natal Você também não pode perder A grande variedade de preços E de escolhas Aqui no supermercado Carlin De panetone Dingombel Dingombel O melhor preço aqui E no seu Natal Não pode faltar Umas frutas cristalizadas Uns amendoins coloridos Uva passas E as deliciosas castanhas Tudo isso você encontra aqui No supermercado Carlin Uau! É desse modelo gente Chegando aqui agora Na clínica Sorrisos No bairro Major Prates E você confere tudo Sobre essa clínica odontológica A partir de agora Vem comigo Chegando aqui agora Gente Pra gente poder conferir A Sorrisos Olha gente Tem uns A sala de atendimento E isso aqui Aqui também Olha gente Olha isso Ai menino Chega aqui pra vocês verem Tô invadindo Viu moça Olha Tudo chique Tudo fino Presta assunto Isso aqui é a sala de atendimento Olha pra você ver Onde você entra aqui Sentadinha Faz o seu atendimento Bonita Aqui a gente fica Tranquila Né gente Na hora de fazer o atendimento Também tem que ficar tranquila Com a Sorrisos Tá aqui pra poder te tratar Com o maior conforto Ai gente Aqui em mais uma unidade Da Sorrisos Agora aqui no Major Prates Menina Tudo jóia amada? Tudo ótimo E você? Tudo maravilhoso Como é que é Mais essa clínica aqui Mais uma unidade Aqui no Major Prates É um prazer muito grande Estar atendendo o público Do Major Prates É uma população Muito bacana E tem sido Muito produtivo Desde quando Que a Clínica Sorrisos Tá aqui no Major Prates? Já tem Temos uns 3 meses 3 a 4 meses Que estamos aqui no Major Prates E sem contar Com a eficiência Dos nossos Do nosso atendimento Né Uma tecnologia Super avançada Né Coisa que só Sorrisos mesmo tem Em Montes Claros Nós temos Exatamente Venha sorrir Na Sorrisos Você também Música 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 Como é que tá o Cê Meu querido Tô ótimo Tá maravilhoso Mas a gente percebe Olhando pela Essa figura Maravilhosa Música Tá aqui nessa pastelaria Finesse Comemorando um ano De pastelaria Aqui nessa socomia É um ano de pastelaria Aí eu quero entrar E conversar com você Como é que faz Pra gente sentar aqui Maravilhosamente Aqui ó Como é que tá esse empreendimento Maravilhoso É uma maravilha Além do pastel O normal Nós estamos Atendendo também A quem é diabético Quem é alérgico a leite Quem é alérgico a ovo E a glúten Peraí Então tem todo um diferencial Nisso daqui Ou seja Pra quem tem intolerância A lactose Aqui tem o lugar certo Ou seja Não vai ficar sem comer Aqui você oferece Com certeza O que o senhor quer senhor Biscotinho É biscoito É brinde Quanto que é o biscoito É dois reais É dois reais Pra você a gente faz dois e cinquenta Dois Ah o que Isso que é pra o seu Parcel de carne Frango Carne Queijo Frango Calabresa com queijo Presunto E por encomenda Vamos Sempre tem De acordo com a necessidade Cada um Tem o pastel Romeu e Julieta Que é queijo Com goiabada E posteriormente Vamos fazer também o que Palmito Né Isso de acordo com O pedido O pastel Toma O pastel Vai comendo aí Onde mais a conta Eu sou